Música Reciclagem, pra mim sustentabilidade me leva a ideia de equilíbrio. Pra mim sustentável é equilibrar a produção com a natureza, entendeu? Porque hoje nós vivemos um mundo com consumismo muito alto. E sustentável pra mim é manter esse consumismo, porque nós dependemos de N coisas pra viver, mas também não degradar o ambiente porque nós precisamos dele pra continuar vivendo. Conseguir se sustentar sem destruir o ambiente já é uma maneira. Sustentabilidade, são processos e procedimentos que auxiliam no desenvolvimento tanto de novos produtos como de uma sociedade sendo menos devastador do que o que já existia antes. Sustentabilidade, eu acredito que seja você realizar processos, trabalhos, toda a vida que a gente tem hoje em dia pensando nas futuras gerações e manter o planeta vivo pras futuras gerações. Que é uma questão de que você tem que, no mundo de hoje, você equilibrar as coisas que são poluentes com as não poluentes. Pra que você tenha ao menos um equilíbrio em todo o mundo, né? Depende. Você tá falando de sustentabilidade ecológica de construção? Porque, tipo, até onde eu sei, sustentabilidade é quando você pode, sei lá, pelo menos do ponto da construção, é você construir alguma coisa que seja ecologicamente correta, assim. Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que entender que o conceito clássico de trabalhar hoje pensando nas futuras gerações, então é conservar, preservar, tratar, poupar, pensando que existe um limite que esse planeta suporta de pessoas, de vida, de produção, de poluição, de resíduos e tudo mais e que se a gente quer perpetuar a vida humana nessa casa, a gente precisa cuidar do amanhã e pensar no amanhã.